Olha só pessoal, que coisa maravilhosa pessoal, estou aqui no calçadão Miguel Arras no setor verde Pessoal, peço a vocês, se inscreva lá, michael santa cruz, toda mercadoria do moda centro vocês vão encontrar lá Pessoal, vocês pediram roupa para senhoras e aqui uns vestidos lindos, maravilhosos Olha só pessoal, a estampa, como é diferenciado de tudo pessoal, muito linda aqui, um show de bola E também pessoal, temos vestidos, também temos brusas de vários tamanhos aqui, como vocês estão observando Olha só, várias cores, um mais lindo que o outro aqui E também pessoal, esses vestidinhos aqui, a gente tem uma série de cores Olha ele aqui, como ele fica diferenciado de tudo aqui, um show de bola, olha só que lindo Várias estampas, como vocês estão observando aqui, olha só, espetáculo, vai vendo Vai vendo aí pessoal, show de bola aqui Tem essas brusinhas aqui, olha, e o precinho delas são ótimo, ótimo mesmo, show de bola Um mais lindo do que a outra Olha mãe, o precinho dessas brusas está de quanto? O precinho dessas brusas está de quanto? Essas brusas? Essas brusas são de 10 reais no atacado, e a unidade ela sai a 13 reais Pessoal, no varejo daqui, 13 reais, mas no atacado ela cai para 10 reais, um precinho ótimo, bom mesmo Esse shortinho está custando quanto? Esse daqui é o mesmo preço da fruta, e esse daqui são de 6 no atacado 6 reais no atacado pessoal, esse pequeno aqui, e aquele maior ali, de 13 reais, mas no atacado ele cai para 10 reais Um espetáculo pessoal Começa as brusas, a numeração dela, vai até quanto? Elas são todas no tamanho único, tamanho G Tamanho único, tamanho G, né? É, porque é modelo de senhora, com size, né? Pronto, isso Escuta, a partir de quantas peças o filho de menino para entrega, para excursões? É, 30 peças Pessoal, a partir de 30 peças a gente faz excursões Transportadora e, e, escuta mais aqui, esses vestidos aqui Ele está custando quanto? Esses vestidos são de 15 reais a unidade, e no atacado a receita é até 13 reais Pessoal, é, varejo aqui 15 reais, mas no atacado a partir de 30 peças Ele cai para 13 reais, uma oportunidade de ouro pessoal Então pessoal, a oportunidade está aí O preço dos vestidinhos mostrei aí, o preço das blusinhas mostrei a vocês aí Então, os shorts são de diversas cores Como vocês estão observando aqui, ó Porque para a minha galerinha da poliçais tem aqui, ó Vocês vão andar bem vestida E com um tecido diferenciado um do outro Pessoal, é isso aí É, realice Estilos E o telefone que eu passo para vocês é esse aqui, olha só Deixa eu focar aqui, cadê? Vamos para o claro É, 81 Pernambuco, pessoal 9 na frente 8, 9 Não, deixa eu começar de novo É isso mesmo 81 Pernambuco 9 na frente 8, 9 62 5, 3 E 5, 7 Quem quiser vir aqui, pessoal Conferir o setor físico Calçadão Miguel Arrago Setor Verde Rua P O banco aqui Os 59 Aos 60 Pronto, é isso aí Pessoal, como sempre Ao comprar o pedido Estuvial através desse canal Para ganhar um carinho aos fornecedores Leva assim para quem está começando Montar seu loja Ganhar seu dinheiro E é claro Ligar para a gente Porque aqui a gente é fábrica, pessoal Uma oportunidade de ouro, pessoal Vestido de 15 reais Caindo para 3 A partir de 30 peças Para o estufone Também transportador Shortinho ali De 15 reais Brusa de 15 30 peças Cai para 3 Uma oportunidade de ouro Então A oportunidade está dada Então aproveita, pessoal Olha só que lindo aqui E também, pessoal Tem esses conjuntinhos aqui Show de bola Deixa eu focar aqui Para a gente terminar o vídeo Olha só que lindo Mais lindo que o outro, pessoal Tchau